Policiais civis fizeram hoje uma operação para coibir crimes de exploração sexual infantil em Minas Gerais por meio do compartilhamento e armazenagem de arquivos com cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Mandados foram cumpridos em sete cidades de Minas. Os dez conduzidos não foram apresentados à imprensa. Segundo a polícia civil, os homens foram presos em Belo Horizonte, cidades da Grande BH, além de Ipatinga, no Vale do Aço e Barbacena, no Campo das Vertentes. Com eles foram apreendidos computadores, celulares, câmeras, HDs e DVDs. Todos os alvos que foram presos em flagrante tinham bastante material relacionado à pedofilia, com crianças e adolescentes em cena de sexo explícito ou prática de atos libidinosos diversos. Inclusive, um deles tinha criança mantendo relação a atos sexuais com animais, situações bem graves. Varia entre 600 a 30 mil arquivos compartilhados nesse último seis meses a um ano, depende do alvo. A polícia afirma que um dos conduzidos é o médico Fábio Lima Duarte, de 36 anos. Ele aparece de bermuda amarela nas fotos. O clínico geral foi preso em flagrante em casa e teria admitido que guarda material com pornografia infantil desde a adolescência. Ainda segundo a polícia, o médico filmava relações sexuais que mantinha com adolescentes em casa, armazenava e compartilhava o material. Fábio também registrava com a câmera escondida exames de ultrassom e mamografias que realizava em pacientes. Esses vídeos também iam parar na internet. O objetivo da polícia civil é identificar essas vítimas dos consultórios e essas adolescentes que mantiveram relação sexual com ele e verificar se a gente consegue imputar a prática de outros crimes, como estupro, estupro de vulnerável ou outros crimes. Dois policiais militares também foram presos. Segundo a corregedoria, um é sargento reformado de Betim, o outro, cabo da ativa, que trabalhava em Nova Lima. Nós vamos verificar agora o que será apurado no inquérito policial comum e vamos fazer o trabalho disciplinar para verificar a procedência e permanência deles nos quadros da Polícia Militar.